E aí galera, beleza? Meu nome é Feiro, hoje eu vou na loja aqui de games aqui perto da minha casa aqui Vou mostrar pra vocês lá dentro lá e vou fazer mais uma caçada de videogames Ver se eu acho algum videogame aí da hora pra mostrar pra vocês aí, beleza galera? Game não, ou algum jogo que estiver baratinho lá, vou ver se tem alguma coisa barata lá Vou tentar mostrar dentro da loja lá, mostrando dentro da loja lá, vou filmar um pouquinho lá dentro E tentar comprar uma coisa baratinha aí, beleza galera? Até mais então Então pessoal, tá dentro da loja aqui, vou mostrar pra vocês, é rapidão, a parte de sessões de games, né? Vamos curtir aí pessoal, aqui é a sessão de Playstation 4 Um pouco de Playstation 3 Os acessórios antigos aqui Também, ó Tudo Os jogos caros aqui, ó 4.400 BN PotsDog do Playstation 3 1980 Só um Fivert 4.900 Só que acaba aqui os negócios aqui, não é muito barato não Tem um monte de precariada, vou mostrar pela sessão ali Aqui é a parte de PSP Aqui é a parte de PS Vita Ele vende aparelhos também, ó Mais baratinho aqui tá Tá 10 mil Aparelho Vou jogar um dobro d'água aí, ó Nessas partes aqui você acha uma coisa baratinha aqui, ó Com Olha isso aqui, ó O especial de aniversário do Street Fighter 3.980 A parte aqui é a sessão do Playstation 2 Bastante jogos, bastante jogos também Também, ó Aqui é a sessão do Sega Saturn Bastante jogos também, ó Quem você quiser comprar isso aqui, ó É um pacote aqui, ó Por 500 ienes aqui, ó Não tem muito jogo legal lá, não Essa parte aqui a gente fica os jogos A gente fica os jogos caros Eu deixo um guardado fechado aqui, ó Tem um jogo caro aqui Esse Mother aqui 1 em 2 7200 ienes Aqui tem um joguinho do Nintendo 64 Pra cá também fica os jogos Do Nintendo Super Nintendo Aqui fica a parte do Nintendinho, ó O Nintendo 8-bit Bastante jogos também aqui Olha aqui, esse aqui, ó Metal Gear, cara Do Nintendinho 8-bit 980 ienes Tomei bastante jogos também Do Super Nintendo O Super Nintendo aqui, ó 4900 ienes Tem, olha lá Um pacote de jogos Do Nintendinho aqui Por 500 ienes Acho que hoje eu vou levar Um pacote do Nintendinho E levar um pacote do Super Nintendo Pra ver se tem algum Joguinho Joguinho bom aí E ver se a gente consegue Lugar um jogo da hora aí No meio desse pacote todo aqui Primeiro que a seção do Playstation Número 1 Ele vem de pacotão assim, ó A parte do Xbox 360 Bastante jogo também aqui Aqui no Japão no Xbox não vingou muito não Meio Fica com falta de jogos também Aqui é do Nintendo Wii Nintendo Wii U A gente joga do Mega Drive Aqui, ó Golden Axe 2 Que é caro, né? 1400 ienes Tem aqui, ó Virtual Virtual Boy Jogo do Virtual Boy Jogo do Game Gear Na caixa ainda, pessoal Bastante aqui Jogo do Game Gear Jogo do Game Gear na caixa ainda Aqui ficam os jogos do DS Também tem o tamanho da caixa do jogo do DS Também tem os videogame também Um CD do Mega CD Mega Drive Um CD do Sonic aqui Por um milão Muito barato, ó Tem um CD por 180 Vários preços, né? 680 Mega CD tem pouco, ó Essa parte aqui do Neo Geo, ó CD do Neo Geo 680 480 Esse aqui é CD do 3DO E tem um joguinho muito legal aqui, não Esse outro aqui é tudo do N-Chino G&G Aí tem de cartão E tem um CD também Aqui embaixo fica também do Super Nintendo Os jogos tem tudo na caixa Tá tudo inteirado, assim, ó Donkey Kong 64 180 ienes Barato, hein? Isso aqui eu tenho em casa Bairro Hazard Isso aqui é caro, ó 2.800 ienes O nome da loja é isso aqui, ó Takara Ichiban Gostaram do vídeo? Já deixa o seu gostei Compartilha o vídeo Deixa aí inscrito no descrição do vídeo aí Se gostaram Avaliem o vídeo pra mim aí Pra mim ver se tá ficando bom ou não Eu também tenho um canal de... O primeiro canal De coisa do Japão também Se vocês quiserem também dar uma visitada lá É só colocar Sky in Japan Ou ver aqui na descrição do vídeo Tá o link do canal É só entrar lá E curtir os vídeos lá também Então, pessoal, muito obrigado aí Então até a próxima Até mais, galera Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva.